Eles começam o dia sorrindo, mesmo após uma péssima noite de sono. Às vezes desejam aos outros um profundo bom dia. Aliás, passam o dia motivando as pessoas e dando-lhes boas esperanças. E estão sempre ensinando coisas sobre o verdadeiro significado da justiça, da bondade e da igualdade. Ao cair da tarde, oferecem o conforto de seu ombro para aqueles que não têm onde encostar a sua face para derrubarem suas lágrimas. Antes do jantar, lavam as mãos e fazem suas preces para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. E mais uma noite chega e eles adormecem. E assim se repete todos os dias. Mas, experimente tomar algo deles. Experimente tirar algo de importante. Algo que lhe abrirá uma ferida. Alguns resistem por um tempo. Já outros se transformam de imediato. De qualquer forma, sempre acaba acontecendo. Eles se tornam monstros. Impiedosos e cruéis. Se revoltam, conspiram e destroem a tudo e a todos. Eles passam a desejar o oposto do que praticavam nos dias anteriores. E ainda que tudo não passe de um mero pensamento, ainda assim, eles já não são mais como antes. Ah, seres humanos! Há quem pretendem enganar. Não mintam para si mesmos. Não mintam para mim. Afinal, eu também sou um de vós. Os abandões dela são mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.